Item de número 16, processo número 48500-00-0277-2014-31, recurso administrativo interposto pela ENEM Green Power Cabeça de Boi S.A. em face do Auto de Infração Nº 4 de 2011, lavrado pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos, delegados de Mato Grosso, AGER, que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento de cronograma de implantação da PCH Cabeça de Boi. Relatou o diretor Reif Barros. Em abril de 2010, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos, delegados do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, desculpe, AGER, realizou fiscalização com o objetivo de identificar a situação atual de implantação da PCH Cabeça de Boi. Em 18 de julho de 2011, a AGER emitiu o Auto de Infração 004-2011, com aplicação de penalidade de multa de R$ 39.843,17, por ter observado que a exobra de implantação da usina encontrava-se paralisada desde outubro de 2008. Em 1 de agosto de 2011, a Autoada enviou o recurso contra o Auto de Infração 04-2011, no qual ratificou a necessidade de aprovação da outorga da usina Salto Apiacais, para a continuidade da implantação da PCH Cabeça de Boi. Após análise do recurso e tendo em vista que a recorrente não apresentou prova documental sobre suas alegações, a AGER manteve a penalidade aplicada e encaminhou o processo à diretoria da ANEL para obtenção da decisão final. Em 30 de janeiro de 2014, o processo foi administruído e, no mesmo dia, minha assessoria, através do memorando 42-2014, solicitou a análise da Suprenta Fiscalização de Serviços de Geração, SFG, em relação às alegações apresentadas pela recorrente. Em 13 de maio de 2014, a SFG, através do memorando 308 de 2014, respondeu à consulta ao relatório Procuradoria. Trata-se aqui de recurso em face do auto-inflação 4-2011, lavrado pela AGER. Aqui o fundamento foi o atraso no cronograma. A alegação aqui de que a empresa houve uma alteração de titularidade, não afasta o fato de que o novo autorizado sumiu as obrigações do autorizado anterior. A inflação aqui está caracterizada, ao procuradoria opinar, pela manutenção do auto-inflação. O auto-inflação foi lavrado pela... Tendo em vista... ...cronograma de implantação da PCH Cabeça de Boi, à época de propriedade da EBER Participações SA. Após análise do processo nº 53-48-81-2011, instituído pela AGER, a SFG verificou que a lavratura do auto-inflação 04-2011 teve por base a não conformidade disposta no artigo... No inciso 12º do artigo 6º da resolução nº 63 de 2004, descumpriu-se o prazo estabelecido nos atos de autógrafo de concessões, permissões ou autorizações de implantação e instalação de produção, transmissão ou distribuição de energia elétrica. A superintendência analisou os procedimentos adotados pela AGER na condução dos processos administrativos e punitivos e não identificou nenhum fato que invalidasse os atos administrativos praticados por aquela agência estadual. Em seu recurso, a empresa alega que não é parte do processo nº 53-48-81-2011, pois considera que a mera transferência de autógrafo da PCH Cabeça de Boi à AGP não altera a legitimidade processual das partes, não configura a sucessão dos direitos e obrigações da EBER pela AGP ou transferência de ativos e passivos. Nesse sentido, a AGP não se torna automaticamente parte processual ou responsável pelo pagamento de quaisquer penalidades imputadas à EBER pela AGER e que a AGER contrariou o princípio da eficiência tendo em vista que aplicou e manteve a alta infração à EBER enquanto o novo cronograma de implantação da PCH ainda encontrava-se em análise na ANEL. Segundo a SFG, a alegação do item 1 não procede. Pois, quando da aprovação da transferência do controle acionário da PCH Cabeça de Boi da EBER para a ENEL por meio da resolução 422-9 de julho de 2013, o voto do diretor relator especificou no seu item 8, que, abre aspas, a nova outorga subrogar-se a A, em todas as obrigações e direitos decorrentes da transferência, fecha aspas. Dessa forma, verifica-se que a transferência da outorga da PCH Cabeça de Boi da EBER para a ENEL pressupunha a assunção pela ENEL dos direitos e obrigações contraídas pela EBER até a concretização da transferência, incluindo aí o alto de infração. Em relação ao item 2, a SFG esclareceu que o ato de solicitar a aprovação de novo cronograma de implantação para o empreendimento não trouxe consigo o condão de inibir a ação da AGE, em relação aos atos administrativos que entendessem serem necessários ao processo nº 53-48 de outubro de 2011, inclusive na lavratura desse referido ao alto de infração. A superintendência salientou que, ainda que a aprovação pela ANEL do novo cronograma de implantação da PCH Cabeça de Boi, conforme a resolução 422-9 de julho de 2013, não afastou a responsabilidade das irregularidades outrora praticadas pela EBER, atualmente sucedida pela ENEL, relativas ao descumprimento do cronograma de implantação dessa PCH, estabelecido na resolução 1.491 de agosto de 2008. A SFG reconheceu que a AGE realizou análise de possíveis ocorrências que pudessem excluir a responsabilidade da recorrente pelo descumprimento do cronograma vigente à época, porém concluiu que, pela inexistência de eventos dessa natureza. Portanto, a recorrente, ao optar por sua conta e risco em não cumprir o cronograma de implantação da PCH Cabeça de Boi, então vigente, infringiu dispositivos regulamentares que culminou a lavratura do alto de infração 04-2011, imposto destacar que a conclusão da SFG acompanha o posicionamento emitido pela PGE, através do parecer 04-441-2014, em processo similar. Assim, a SFG concluiu, no qual eu concordo, que o alto de infração foi pautado em regulamento vigente e seu rito processual seguiu fielmente o devido processo legal e que o recurso apresentado pela recorrente deve ser admitido por tempestivo, sendo no mérito julgado em procedente. Diante do exposto e do que consta do processo nº 48.500.000.277-2014-31, voto por conhecer e negar aprovimento ao recurso à iniciativa interposto pela Enel Green Power Cabeça de Boi S.A. quanto ao alto da infração nº 004-2011, de 18 de junho de 2011, no sentido de manter a aplicação da penalidade da multa no valor de R$ 59.843,17, que deverá ser atualizado nos termos da legislação aplicável. É o voto e em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo a decisão da diretoria de conhecer e negar aprovimento ao recurso administrativo interposto pela Enel Green Power Cabeça de Boi S.A. contra o alto de infração nº 004-2011, de 18 de julho de 2011, no sentido de manter a aplicação da penalidade de multa no valor de R$ 59.843,17, que deverá ser atualizado nos termos da legislação aplicável. Próximo item.